Duas perguntas que tenho recebido muito aqui no Jus 21 acerca dos crimes introduzidos na nossa legislação penal pela Lei 14.197. Lei 14.197 que entrou em vigor no dia 1º de setembro de 2021. Esta lei, pra quem não lembra, revogou a antiga Lei de Segurança Nacional e introduziu alguns novos dispositivos no Código Penal. Por exemplo, um parágrafo único lá no artigo 286 do Código Penal nós passamos a ter uma conduta equiparada de incitação ao crime quando esta incitação pública se destinar a criar animosidade entre as Forças Armadas e os poderes legalmente instituídos pela Constituição Federal de 88 mas, principalmente, a Lei 14.197 criou toda uma gama de novos tipos penais que foram introduzidos ao final do Código Penal sobre a rúbrica Crimes contra o Estado Democrático de Direito. E as duas perguntas mais recorrentes que me têm sido feitas sobre esses chamados Crimes contra o Estado Democrático de Direito são, primeiro, qual é o tipo de ação penal que esses crimes motivam e, segundo, qual seria a competência juridicional para apreciá-los. Vamos lá. Esses crimes são motivadores de ação penal pública incondicionada. Os crimes contra o Estado Democrático de Direito decorrentes da vigência da Lei 14.197 de 2021 são de ação penal pública incondicionada. E a competência, entendo eu, embora alguns doutrinadores discordem, mas a competência, segundo a minha percepção, e é o que eu acho que deve ser hoje a percepção da maioria dos doutrinadores, eu não consegui ainda ler todos, mas todos que eu li, na sua imensa maioria, entendem que a competência é da Justiça Federal. Então, caso alguém venha a ser processado por esses novos crimes contra o Estado Democrático de Direito, a competência para processá-lo recairá à Justiça Federal. Ô, PLGG, e se alguém vier a ser condenado na Justiça Federal por um desses crimes, qual o recurso cabível? Por óbvio, o recurso cabível será de apelação nos termos do artigo 593, inciso 1 do Código de Processo Penal e essa apelação deve ser endereçada ao TRF, ao Tribunal Regional Federal. E caso seja necessário um posterior recurso após o TRF, entendo eu que caberá recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal. Então, a competência originária é da Justiça Federal. Se o indivíduo foi condenado por juiz federal, você vai fazer o quê? Você vai manejar o recurso de apelação perante o TRF. Caso a sua apelação não seja satisfatória, você não consiga obter o seu objetivo perante o Tribunal Regional Federal, caberá, em tese, recurso ordinário ao STF. Pegaram o bizu? TECLIO! TECLIO!